No vídeo de hoje, uma dica de atividade para fazer com a brincadeira amarelinha. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho, que assim você vai saber quando tem vídeo novo aqui do canal para você, combinado? E também deixe seu joinha aqui para o vídeo, tá bom? Muito obrigada! Então, vamos para a atividade de hoje? Mas antes, deixa eu falar com você, professora, também pais, mães aí que gostam de acompanhar, né? Ajudar, auxiliar o filho em casa. Olha que bacana! Uma grande novidade que eu tenho para vocês. Em breve, vou lançar um e-book de alfabetização, combinado? E nesse e-book de alfabetização, tem várias atividades para você realizar com o seu aluno, com o seu filho em casa e auxiliar nas etapas de alfabetização. Desde a hipótese de escrita pré-silábica até alfabética. Várias atividades fáceis e simples que estarão nesse e-book, combinado? Então, agora vamos para a atividade de hoje. Nessa dica de atividade, pessoal, uma atividade super divertida, porque ela vem aí sistematizar um pouco a brincadeira da amarelinha. Olha que legal! Então, você aí pode brincar bastante com os seus alunos, com as crianças, da brincadeira de amarelinha, certo? Pular amarelinha, se divertir. E olha depois, uma atividade para você fazer com ela. Que tal? Olha lá! E utilizando materiais simples. Olha que legal! Vamos utilizar aí uma folha branca com amarelinha. E olha, tem uma novidade. Molde dessa amarelinha na descrição aqui do vídeo. Clicando no título, já vai aparecer a descrição. Lá estará o molde, tá bom? Então, com esse molde da amarelinha e também papéis coloridos, com os números de 1 até 10, tá bom? Então, todos eles aqui com papel colorido. Vamos utilizar também cola, canetinha ou qualquer outro riscante aí para a criança colorir, tudo bem? Então, qual a proposta aqui? Depois de brincar, pular bastante. Aí, estimulando bastante coordenação motora, né? Coordenação motora ampla. Também atenção, noção de número. Olha, quantidade. Pular, se divertir, brincar, contar. Vamos agora para a atividade? Primeiro, vamos colocar, então, os números dentro da amarelinha. Primeiro, a gente começa com qual número? Qual número que a gente jogou a pedrinha? Número 1. Então, vamos procurar o número 1? Enfim, vamos procurar o número 1 e vamos colar. Aqui, eu estou fazendo com papel, certo? Mas você, se quiser variar, pode fazer com tampinha, tampinha de garrafa pet. Pode fazer também da forma que você achar melhor. Então, colei aqui o papelzinho do número 1, na primeira casinha da amarelinha. E agora, o que vem? O que a gente vem? O que vem depois do 1? O que a gente pula? Depois do 1, vem o 2. E aí, ela vai procurar para colar. Então, vamos lá. Dá até para o professor aí fazer junto, né? Com a turma, fazendo na lousa, a criança acompanhando na sua folha. Também é bem bacana. Então, o número 2 e assim sucessivamente. Vai contando e colocando os números na casinha da amarelinha. Vamos lá? E olha aqui, trabalhando. Olha que legal a sequência numérica. O que vem depois. Aí, você pode também, se você quiser, fazer algo, colocar já, colar, já deixar colado alguns números da casinha da amarelinha. E perguntar qual o número que está faltando entre o 1 e o 3. O que vem? O que vem no meio? Ah, o número 2. Então, muita coisa dá para se trabalhar numa atividade, numa brincadeira. Olha que bacana. E olha aqui como ficou a amarelinha colando os números aqui na sequência dos números da brincadeira da amarelinha. Olha que legal. Brincou, se divertiu e depois sistematizou aí quantidade, sequência numérica. Olha que bacana. Eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e confira todas as novidades aqui que eu tenho para você. Grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.